Foi o Danilo Caim e o Renato Corrêa apareceram lá em casa um dia. O Renato Corrêa era aquele mais novinho dos Golden Boys, o conjunto dos Golden Boys, meu amigo. Ele apareceu lá em casa um dia de madrugada com o Danilo Caim, bêbados. Me acordaram às três e meia da manhã. Aí disseram que tinha uma música que só eu poderia pôr. Só você pode letrar isso aqui, Renato. Fua, cara. Eu digo, cara, será que é mesmo? Vocês estão chegando direito? Bem, e deixaram a música incompleta lá. Eu acabei fazendo, terminei a música e fiz a letra, acabou fazendo sucesso. Eu, eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo o meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye, bye, cedidos, alô Compa, cabana está dizendo que sim Voltou a brisa à minha disposição A bomba H quer explodir no jardim Matar a flor em botão Eu digo que não Olhando a menina Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Viste de novo meu casado, meu avô